Durante a campanha eleitoral na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados, a atual ministra do Turismo, Daniela Carneiro, recebeu apoio de acusados de envolvimento com milícias do Rio de Janeiro. Dois nomes vieram a público nesta semana e o Jornal Nacional descobriu outros dois. Em Brasília, depois da reunião do presidente Lula com todo o ministério, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi questionado sobre a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Costa disse que o assunto não foi tratado na reunião e que neste momento não tem nada relevante ou substantivo que justifique qualquer preocupação no governo. Música 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 Não pode filmar, cara! Não pode filmar, cara! Não pode filmar, cara! Para, pelo amor deus, cara! Não pode filmar, cara!